E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Tenham todos vocês um excelente dia e que o nosso precioso Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Pois bem, neste vídeo vamos para mais atualizações e novidades a respeito do auxílio emergencial, como também do Bolsa Família. Hoje teremos a continuação do pagamento do auxílio emergencial. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também a respeito do novo Bolsa Família. Data prevista para o governo entregar o projeto lá no Congresso Nacional. E também uma notícia de extrema importância. Mais duas cidades liberam auxílio emergencial de até R$900,00 no total. Então é de extrema importância que vocês assistam este vídeo até o final para que vocês fiquem por dentro de tudo. E se você, meu amigo e minha amiga, ainda não é inscrito em nosso canal, não perde tempo. Se inscreve logo em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas, deixa também o teu joinha para fortalecer o canal e se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. Corre lá que vocês serão muito bem recebidos. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. Hoje teremos pagamentos, a continuação dos pagamentos do auxílio emergencial. Pois é, como nós sabemos, a terceira parcela já acabou. Tanto para vocês beneficiários do Bolsa Família, quanto para os trabalhadores informais. Vocês, trabalhadores informais, o seu calendário de depósito na conta digital já se encerrou. Porém, o calendário de saque é esse que está aqui ao lado. Várias pessoas não conseguem utilizar o Caixa Tem e, infelizmente, têm que aguardar até o dia de saque. Então, hoje, como o calendário nos mostra aí, é o saque das pessoas que nasceram no mês de maio. Pois é, vejam aí no calendário. Você que nasceu no mês de maio, saca hoje os seus valores dia 8 de julho. E os demais até dezembro, dia 19 de julho. Tranquilo? Entendido? E antes que vocês me perguntem, Jefferson, e o calendário da quarta parcela já foi adiantado? Já foi antecipado? Não, meu amigo e minha amiga. Ainda não foi antecipado. Continuamos com o calendário antigo. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Eu sei que é ruim ficar esperando, mas temos que aguardar. Assim que obtivermos alguma informação, vamos trazer tudo bem detalhadamente para todos vocês. Beleza? Tranquilo? Agora, em relação ao novo Bolsa Família, prestem muita atenção. Vocês que não fazem parte do Bolsa Família e vocês que já fazem parte do Bolsa Família. Vejam só. O Congresso Nacional irá entrar em recesso no dia 18 de julho. No dia 18 deste mês. É, meu amigo e minha amiga, eles trabalham demais, como nós conseguimos ver por aí. Já trabalham muito e precisam de uma foguinha. Infelizmente. Infelizmente. Então, o governo federal está pressionando ao máximo o Ministério da Economia e o Ministério da Cidadania para que eles entregue o novo projeto do novo Bolsa Família. Se vai ser Renda Cidadã, Renda Brasil, o que quer que seja. Eles têm que entregar esse projeto antes do recesso parlamentar. O recesso parlamentar começa no dia 18 de julho, vai até o dia 31 de julho. E o presidente Bolsonaro quer que o Ministério da Economia e o Ministério da Cidadania entregue o mais rápido possível esse projeto do novo Bolsa Família, onde trata ali de vários assuntos, terá de fato uma mudança irreconhecível, vamos dizer assim. Primeiro, questão de valores. Está ali avaliado entre R$ 250 a R$ 300 o valor médio. Esse é o valor que o governo federal quer colocar para um novo Bolsa Família. Hoje, o valor médio do Bolsa Família é R$ 192. E o governo federal quer colocar para R$ 250 ou até R$ 300. Vamos aguardar esse projeto aí. Já saiu até um feedback ali que o filho do presidente Bolsonaro disse o seguinte, que o novo Bolsa Família seria de R$ 270. Vamos aguardar para ver se de fato isso vai proceder. Outra coisa de extrema importância é a questão das pessoas que vão fazer parte deste novo Bolsa Família. Pois é, hoje quem faz parte do Bolsa Família é cerca de 14 milhões de pessoas. Isso mesmo, 14 milhões de pessoas. E o governo federal quer incluir mais 4 milhões de pessoas aproximadamente. Então, esse grupo iria para aumentar para cerca de 18 milhões. Por isso que eu já digo a todos vocês. Ah, Jefferson, estou na fila do Bolsa Família. Fique tranquila que você irá adentrar nesse novo Bolsa Família. Jefferson, eu não faço parte do Bolsa Família. O que eu tenho que fazer para adentrar nesse grupo aí do Bolsa Família? É simples. Você primeiramente tem que fazer a sua inscrição lá no Cadastro Único. Após fazer a inscrição no Cadastro Único, procure o CRAS da sua cidade. A minha cidade não tem CRAS. Vá na prefeitura. Lá na prefeitura eles virão lhe informar quais documentos você tem que levar. Comprovante de residência, xerox de identidade, CPF, das pessoas que moram com você. Tudo isso para que você possa apresentar e fazer parte do Bolsa Família caso você queira, é claro. E lembrando, o governo está brigando, lutando ali com unhas e dentes contra o tempo. Por quê? Porque o governo federal tem até o dia 30 de dezembro para julgar, para aprovar esse novo Bolsa Família. Caso cheguemos ali no ano de 2022, não poderá aprovar mais nada porque é ano de eleição. Entendido? Tranquilo? Agora, meu amigo e minha amiga, que esperou até esse presente momento, eu sempre falo para vocês. Coloquem nos comentários, todas as vezes que você comentar, a cidade e o estado que você mora. Pois é. Várias pessoas colocam, Jefferson, só que na Bahia vai ter o quê? Porque, infelizmente, não teremos nada na Bahia, até o presente momento, tá? Piauí, estamos aguardando ali uma notícia do pessoal aí do Piauí. Estamos aguardando também, não é? Outra coisa também, de São Paulo, também estamos aguardando. Agora, pessoal, saiu de duas cidades, mais duas cidades, o auxílio emergencial, não é? Para essas duas cidades, podemos chegar até R$ 900,00, pois é. Então, vejam aí na tela qual a primeira cidade que irá disponibilizar um auxílio emergencial. Olha aí na tela. Prefeitura de Maringá abre inscrições para a segunda fase do auxílio emergencial. Serão três parcelas de R$ 200,00. Como eu havia dito em um vídeo aí atrás, estados e municípios terão, sim, que criar um auxílio emergencial para a sua população. Então, você prefeito, você governador que está, por algum acaso, vendo esse vídeo, vamos trabalhar, meu amigo e minha amiga. Vamos dar ali um suporte à sua população. Se o governo federal não está dando um auxílio emergencial digno, vocês podem ali contribuir para que essas pessoas venham agregar um valor maior, beleza? Então, você de Maringá, presta atenção. Ligue ali para a secretaria lá da prefeitura e diga, olha, como é essa situação deste benefício aí de Maringá? Eu soube que será mais três parcelas de R$ 200,00. Como eu faço para me inscrever, tá? Então, se eu não me engano, tem até o dia 12 de julho, tá? Até o dia 12 de julho para vocês realizarem a inscrição. Então, corre lá para vocês terem direito a esse benefício, todos vocês de Maringá. Outra cidade também que liberou um auxílio emergencial. Pois é, a cidade, o auxílio emergencial municipal de Lagoa da Prata, lá em Minas Gerais. Já dizem aqui que é o maior auxílio emergencial do estado de Minas Gerais. Será ali três parcelas de R$ 311,00. Olha aí, três parcelas de R$ 311,00. Então, você, meu querido e minha querida amiga de Lagoa da Prata, já procura a prefeitura para realizar o seu cadastro e começar a receber essas três parcelas de R$ 311,00. Não é? Meu amigo e minha amiga, coloque aqui nos comentários de qual cidade você é, de qual estado você é, para que nós possamos aqui também pesquisar e correr atrás para ver se vocês poderão ter direito a um auxílio emergencial municipal ou estadual. Se gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve em nosso canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e também ativem o sininho de notificações. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!